Te amo, com todas as letras, palavras e pronúncias, em todas as línguas e sotaques, em todos os sentimentos e reitos, com todas as circunstâncias e motivos, simplesmente te amo. Juntos, em um só coração. Desculpa, desculpa por te amar tanto, se sufoquei você, se sufoquei você, foi por medo de te perder. Desculpa, 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 pelas horas tristes e ruins que eu fiz você passar, não era a minha intenção, não era a minha intenção de fazer você sofrer. Pachão, desculpa se ainda não consegui me livrar de algumas mágoas. A culpa não é sua, é que a gente guarda e acumula tristeza sem querer. Me perdoa, me perdoa, não posso viver longe de você, não posso viver, não posso viver longe de você, meu amor. Sopro, por um perdão, que parece impossível, será que você é capaz de me perdoar? Apenas olhe, amo demais, e por amar errei. Sopro, por um perdão, que parece impossível, será que você, não posso viver longe de você, não posso viver longe de você, não posso viver longe de você. Sei que fui insensível, eu quis comandar meus sentimentos, ser corte, mas não consegui. Eu preciso do teu perdão, porque pode ter certeza de uma coisa, o meu amor é verdadeiro. Eu amo essa mulher, eu preciso dela!